Exato, né? Junto ao Tribunal de Contas da União, o subprocurador-geral Lucas Furtado apresentou um pedido para que o cartão de pagamento do governo federal, também conhecido como cartão corporativo da Presidência da República, seja cancelado ou que se definam novas regras de uso. Segundo ele, abro aspas, em face dos abusos ou desvios apontados em sua utilização. Fecho aspas. No mesmo documento, ainda a solicitação de uma apuração dos gastos feitos no cartão do último mandato. Bom, até agora a gente viu aqui, né? Gastos menores do que os presidentes anteriores, salvo Michel Temer. Mas, independentemente disso... Mas Michel Temer não teve nenhum mandato inteiro. Mas, proporcionalmente, proporcionalmente. Mas aquela coisa, para que o presidente precisa de um cartão corporativo? Ele não tem um salário? Ele já não tem casa? Ele já não tem motorista? Ele já não tem empregado para... O salário dele vai para quê? Para comprar bitcoin? Para investir em empresa que vai ajudar na... Não sei. Para que as pessoas têm salário? A gente tem uma mentalidade de corte em Brasília. As pessoas já têm salário. Não, mas tem que ter o auxílio paletó, o auxílio saúde. Já tem a moradia, já tem o motorista, já tem não sei quantos carros. Tem empregada, tem segurança, tem a verba de gabinete. Para que cartão corporativo? Num país com tanto problema como esse. Para que existir cartão corporativo? E ainda, existindo, para que sigilo? Exato. O Lucas Furtado tem que tomar cuidado, porque ele está se pondo contra uma proposta, alguma coisa que esse governo adora fazer. Mas, furtão que furta, furtão não tem senhores. Eu pensei também, Lucas Furtado, eu pensei a mesma coisa. Então, isso aqui foi um tiro no pé do próprio governo atual, né? Que falou, levantou toda essa questão acusando o governo passado de gastar gastos, de fazer gastos absurdos. E no final, deu um tiro no pé que ficou comprovado que o próprio atual presidente, em governos passados, gastou muito mais e absurdamente o dinheiro público foi usado aí em proveito próprio. Então, eu acho que o subprocurador Lucas Furtado aqui toca uma situação muito importante, uma questão muito importante para um país tão sofrido na área de saúde, na área de segurança, na área de criminalidade, que precisa de mudanças urgentes, enquanto nós vemos a corte, né? A corte presidencial desfilando por outros países, desfilando aqui no Brasil, usando privilégios nababescos, praticamente, e o povo passando uma situação muito difícil. Isso é muito ruim, é muito triste, e eu apoio o procurador Lucas no sentido de que seja estirpado esse mal da política brasileira, porque não é necessário, é simplesmente para manter benesses aqui do imperador brasileiro, que, aliás, acabou há muito tempo atrás o Império do Brasil. Mas, eu posso fazer uma pergunta? Claro, por favor. Mas, Coronel, sabe o que eu acho que é o grande problema no meio disso tudo? É a ética. Sem dúvida. Porque se acabar com o cartão corporativo, vão dar um jeito de gastar de uma outra forma, ou de justificar esses gastos de uma outra forma. Eu nem vou falar sobre sigilo, porque isso é uma excrescência. Mas, o que a gente viu do cartão corporativo até agora foram gastos com pet shop, com decoração de festa infantil, com tapioca. Agora, tu imagina, tu tá trabalhando numa empresa, se tu é uma pessoa minimamente séria, e meu pai me ensinou isso desde pequeno, tu não pega nada que não é teu. Tu não gasta nada que não é teu. Aí, o presidente da República vai lá e gasta com pet shop, teve, acho que foi no primeiro mandato do governo Lula, que no cartão corporativo estava delimitado gastos com revistas femininas, de fofoca, literalmente revistas de fofoca, que eu não tenho nada contra, porque elas são muito legítimas quando elas se propõem justamente a debater isso. Não é esse o ponto. Mas, se eliminar o cartão corporativo, e eu entendo que a intenção é boa, mas se eliminar o cartão corporativo do jeito que a gente é e com a falta de ética que a gente tem, os desvios vão acontecer por outros lados. Então, eu acho que volta para aquela pauta que a gente estava falando antes e que o Pavinato tocou aqui. O grande problema do Brasil é a educação. Porque não adianta, não importa se é cartão corporativo, não importa se é dinheiro, não importa. A gente não tem ética para pequenos assuntos. Então, e a gente falou isso num programa aqui do Linha de Frente. Antes de mudar o mundo, dá duas voltas na tua sala. Será que tu também não faz isso em pequenos graus, em graus menores? O problema do Brasil é muito maior. Eu tenho uma crítica muito severa quando a esquerda faz muito disso, que é tentar resolver um problema muito amplo, tentando estipar um pequeno detalhe. É o caso do cartão corporativo. O problema não é simplesmente o cartão corporativo. Não teria problema nenhum se eles soubessem administrar. O problema é muito maior. Mas ética e o governo atual são totalmente contraditórios. Infelizmente, não existe ética. E você falou na educação. Eu não sei se é educação também no sentido de escola. Eu acho que a educação faz... Porque nós aprendemos com nossos pais que nós não podemos pegar coisa dos outros, que nós não podemos gastar o dinheiro público. As pessoas, será que não aprenderam com seus pais? Ou não tiveram uma educação adequada em casa, ou são canalhas mesmo que usam dinheiro público para proveito próprio. Então, ética e, infelizmente, o que nós vemos atualmente, são totalmente contraditórios. Ovinato, eu vou ousar discordar um pouco aqui no programa de sábado. Quem acompanhou, a Deise dividiu a mesa aqui também com a gente e discutiu um pouco sobre esse assunto. Mas eu defendo, em partes, o cartão corporativo. E vou dizer por quê. Lógico, com critérios, com transparência, com limite de utilização. Porque nós estamos falando de um chefe de Estado. Então, é possível, sim, que em determinada circunstância, vamos colocar aqui uma coisa muito hipotética... Ah, ele vai encontrar um espião da União Soviética... E vai falar, olha, eu tenho aqui dados, ultra-secretos e me faz um... Numa missão fora de país, num estado de urgência, numa questão de um imprevisto, precisa ir lá junto com a sua delegação fazer alguma despesa. Ele não é obrigado a ter na sua pessoa física aquele valor para custear ou para que seja reembolsado depois. Agora, isso pode muito bem ser utilizado, prestado contas, passar pelo Tribunal de Contas da União, que vai glosar ou não. Como todos os gastos públicos. Como qualquer candidato. Telhada que já foi candidato aqui. O candidato hoje vai lá, usa o dinheiro público. O tribunal vem e fala, olha, isso aqui eu concordo, você usou, isso aqui eu não concordo, glosa ou devolva. Então, desde que você tenha transparência, tira o sigilo, põe limite de uso e põe condições muito objetivas de quando podem ser utilizadas, eu não vejo por si só um problema. E defendo, grandes executivos de grandes empresas têm, além de seus altos salários como executivos, direito a casa, a carro, a cartões com gastos pessoais. Então, isso eu não acho que por si só seja um problema. O problema, como a Deise sempre puxa aqui, é a questão do brasileiro em querer utilizar aquilo para o que lhe interessa. e não aquilo com cuidado, com zelo, pensando que é um dinheiro público nosso que está sendo utilizado, que deve ser muito bem justificado. Nós estamos falando de grandes empresas rentáveis. Aqui nós estamos falando de um país que só não fecha porque não é uma empresa, porque é um país. Só não fecha porque não é uma empresa. Verdade. Porque o país não fecha. Já teria entrado em recuperação. O país não fecha, né? A vida continua. Estamos numa situação quase americanos aqui, hein, Pavi Nato? A situação está bem difícil. Mas eu acho que a minha visão é uma mistura, assim, do Bissoli com a Deise. Eu também entendo que tem movimentações, que a presidência, ali vai precisar utilizar de um cartão numa viagem, enfim. Isso acontece. Ele está lá trabalhando, ele não tem que gastar do seu próprio. Só que, como o Bissoli colocou, tem que ser extremamente rígido como que ele vai gastar. E isso é muito difícil da gente conseguir fazer, mas tem que ser feito. A gente não resolve um problema estirpando-se daí porque vai ter outro problema. A Deise colocou que eles vão achar alguma forma de gastar. E o cartão, pelo menos, tem um extrato ali. A gente consegue ver, né? Mas a questão do cartão corporativo é a ponta do iceberg. A gente vê como que a cultura do político brasileiro, e infelizmente eu tendo a falar que é do Brasil, porque dizem que o povo tem os governantes que merecem. Eu não sei se isso é verdade ou não. Bom, eu não estou merecendo, no momento, governantes que gastem desse tipo, pelo menos. Mas a gente pode ver aí como que o governo gasta. O auxílio palitó, que o Pavinato falou, os salários absurdos que a gente vê aí. O salário nem é tanto problema, mas esses penduricalhos que vão fazendo a verdadeira desigualdade social se chama Brasília. Não, aí você veja. Não aumenta o salário mínimo, não faz lá a imunidade... Você não aumenta o limite para 5 mil reais pela isenção do imposto de renda. Exato. Você aumenta um gasto previdenciário, que é o auxílio reclusão. Você negocia uma miséria para o salário mínimo. Você não deixa... Você não faz uma série de coisas em benefício do povo? Põe o voto de menina. Mais e mais e mais. Não, e já tem onde morar. Já tem não sei quantos carros, quantos motoristas, quantos empregados, seguranças, assessor, gabinete, verba para isso, verba para a escola dos filhos, plano de saúde, plano dentário, e ainda tem aumento de salário, sendo que ele nem precisa pôr a mão no salário. É isso mesmo, é um absurdo. Não precisa pôr a mão no salário. Avinato, eu conheci um parlamentar em Brasília, eu acho que ele nem está mais na política, acho que eu até comentei isso com o Bissoli, eu conheci um parlamentar em Brasília que abriu mão desses auxílios paletó, gasolina, e o Caramba 4, que se chama Antônio Reguffi, eu não sei onde ele anda, ele era para ser o candidato a governo do Distrito Federal, mas acabou não saindo. Mas o que eu ouvi em Brasília na época, quando ele abriu mão desses benefícios, foi que de outros parlamentares, e é óbvio que não é uma generalização, mas era de que o Reguffi era demagogo por recusar os auxílios. Você conheceu o Reguffi? Conheço, tem muito bom relato. Onde ele anda? Ele teve um problema aí, que dizem embaçadores, né? E foi, na verdade, o compromisso do Ibanez em cumprir a fatura com o Anderson Torres em seu governo, foi porque o Anderson Torres, que comanda a União Brasil no Distrito Federal, não teria dado a legenda para o Reguffi ser candidato a governador, o que possibilitou que o Ibanez ganhasse no primeiro turno. Nossa, quanta coisa! E o Reguffi terminou na véspera da sua convenção, não tendo legenda para ser candidato a governador.